Um homem de 38 anos foi preso no bairro Planalto, setor oeste de Uberlândia. A suspeita é que ele tenha passado a mão em um garoto. O adolescente de 11 anos disse para a Polícia Militar que quando o homem de 38 anos teria passado a mão na nádega dele, ele bateu o braço e fugiu para o lado da mãe, que imediatamente procurou a Polícia Militar. Nesse caso, esse ato libidinoso que ele praticou, vamos levar para o que o delegado analise e vê em qual o artigo, a linha lá que vai se enquadrar. O suspeito, que já tem passagem por tráfico de drogas, diz ser inocente. Estava no Planalto, sabe, pagando promessa para o Santos Reis, com a imagem de Santos Reis, passando nas casas. Aí de repente passou um menino que eu perguntei para ele se ele conhecia a Folha de Reis. Ele se aproximou, eu coloquei a mão nas costas dele, sabe, e ele pegou, falou que não conhecia e pegou e saiu andando. Passou mais de meia hora depois, essa pessoa pegou e me abordou, falou que eu tinha passado a mão na nádega desse menino, uma coisa que não procede, que é totalmente imprudente, e me acusou desse delito, desse crime. O homem foi encaminhado para a delegacia de plantão e poderá responder por importunação sexual. E eu acredito que Deus proverá, que lá o delegado vai escrever certinho os fatos quanto a questão desse menino, e quanto a questão de pedir esmolo, e tocar a vida para frente. Então, eu vou deixar de dizer, 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 eu vou deixar